Era uma vez o ano de 1999, marcado como o melhor ano da história do cinema, mas que também foi responsável pela aquisição do pequeno estúdio Blue Sky pela Fox, tornando-o uma divisão inteira da gigante do entretenimento, responsável por produzir curtas-metragens e animações de orçamento mais baixo e cunho mais experimental, se distanciando assim do selo tradicional da produtora. Talvez o principal indicativo disso seja o fato de que Era do Gelo, de 2002, o primeiro grande sucesso lançado da Blue Sky, sequer acreditou originalmente a Fox, se comportando naquele momento como uma obra totalmente independente, que viria a mudar após o sucesso comercial. E falando em Era do Gelo, essa obra foi essencial para a existência de robôs, porque foi apenas com o sucesso dessa que a Blue Sky conseguiu autorização e orçamento para a próxima, que inclusive contou com um brasileiro na equipe de direção. Carlos Saldanha viria a trabalhar em vários filmes da Blue Sky, como as sequências de Era do Gelo, e por um tempo até chegou a ser cotado para a cadeira de diretor, mas a posição acabou ficando com Chris Wedge, que tinha mais experiência no assunto. A ideia original para o filme seria criar uma comédia insana beirando o surrealismo, fazendo referências a obras da década de 30, que tentavam curar a tragédia trazida pela crise de 29. Mesclando a aparência surreal dos robôs já em pedaços, números musicais intercalados com livros cômicos e a jornada do herói de Rodney, robôs tinha tudo para ser um sucesso entre o público mais jovem, mas também para os pais que fossem aos cinemas acompanhar seus filhos, porque o diretor Wedge queria ir além, introduzindo assuntos pertinentes e contemporâneos na obra, associando assim a Blue Sky a uma forma mais inteligente de se fazer animações. Com o sinal verde da Fox, a pré-produção se iniciou ainda em 2003, quando o design dos personagens começou a ser esboçado pelos designers da companhia. Para construir um núcleo de protagonistas da obra, já em pedaços e muito velhos, foi servido de inspiração carros antigos e clássicos das décadas de 40 e 50. Rodney, por exemplo, nasceu a partir de um motor do modelo Evan Rude, que o diretor tinha guardado em sua garagem e estava abandonado há anos. Além disso, pesquisas conduzidas por usuários do Reddit também descobriram que praticamente todos esses personagens contêm traços semelhantes com máquinas da época, mostrando que o diretor não apenas queria tornar a obra uma homenagem para o cinema clássico, como também situá-la mais próximo possível desse período, dadas as limitações da animação e do universo que vinha sendo construído. A produção ia a bons passos. Robot Town vinha sendo construída de acordo com as lembranças do diretor sobre Nova York, porque havia sido a cidade onde havia passado sua infância. Mas construía Robot Town pensando em uma utopia robótica, tentando demonstrar qual seria o ápice de uma sociedade construída por essas criaturas. Entretanto, um grande baque atingiria a produção em 2003, quando o CEO e fundador da Blue Sky Studios, David Boyd Brown, faleceu nesse mesmo ano, atrasando a produção e comovendo toda a equipe de produção de robôs, que no fim faria com que o filme fosse dedicado em sua memória. O CEO, além de fundador da companhia, também foi o responsável por colocá-la no radar da Fox na década passada, produzindo comerciais e curtas-metragens de grande qualidade, o que garantiria a oportunidade de orçamento e produção de filmes comerciais. Além disso, também havia sido Brown que havia idealizado a Era do Gelo sendo um componente essencial da produção do filme, e que, felizmente, foi capaz de ver o seu sucesso ir às telas a tempo. Mais do que um mero diretor, Brown também havia sido um grande entusiasta da animação gráfica e havia contribuído para o desenvolvimento de técnicas mais avançadas de CGI, objetos sólidos em 3D e a construção de polígonos complexos, ajudando assim a renderização de formas mais complicadas e texturas mais bem trabalhadas, sendo acreditado a ele a tecnologia que permite animar objetos metálicos com características ultra-realistas. Ou seja, não fosse pela contribuição empresarial e artística de Brown, robôs simplesmente nunca teria existido, porque não haveria orçamento ou tecnologia para produzir o filme na época, explicando assim a comoção com que sua morte foi recebida pelos funcionários da Blue Sky, que o consideravam um pai no escritório. Apesar da perda imensurável, que pausou a produção por alguns meses, o filme não podia parar. Pelo contrário, ele deveria ser finalizado para honrar a memória de Brown. E com isso, no início de 2004, a Blue Sky voltou a trabalhar nele. Com a parte gráfica já bem avançada, as intenções se voltaram para a dublagem dos personagens, que contou com um elenco de peso, como a cortesia da Fox, que estava apostando alto na obra. Além de trazerem Robin Williams para o papel do grande soldador, que não dublava filmes animados há quase uma década e que trazia um peso emocional por si só, Ian McGregor, que vivia o ápice de sua carreira com o papel de Obi-Wan Kenobi na trilogia prequel de Star Wars, também foi convidado para o projeto, aceitando de prontidão a oportunidade e se divertindo no processo. O primeiro trabalho do ator como dublador foi tão agradável, segundo o próprio, que foi por causa dele que acabou aceitando outros papéis de dublagem futuramente, como nas animações de Star Wars que viriam ao longo daquela década. Em paralelo, a adição de Ian McGregor no elenco de robôs também fez com que os primeiros traders de Star Wars Episódio 3 fossem exibidos nos créditos iniciais do filme nos cinemas, o que acabou influenciando a bilheteria da obra final. Foi reportado que em cinemas de todos os Estados Unidos, milhares de pessoas compravam ingressos para robôs apenas para assistirem aos traders de Star Wars que estrelavam o ator, saindo da sala imediatamente após a exibição, não ficando sequer para assistir o filme que haviam pago para ver. Marcado por uma produção sem grandes problemas, apesar da pausa que tiveram em 2003, talvez o maior desafio tenha sido encontrar uma trilha sonora à altura, e para isso, o diretor foi atrás dos melhores. Querendo que as músicas relembrassem uma espécie de filarmônica robótica, o Ed foi atrás de ninguém menos do que o Blue Man Group, conhecidos por suas performances futurísticas e com objetos pouco convencionais para a música, adicionando assim um tom metálico que ele queria na trilha sonora da obra, que contaria com vários musicais e se tornaria um grande sucesso, apesar de não bater os números de Era do Gelo, o que foi fundamental para explicar o fato de não ter ganho uma sequência. Robôs foi o primeiro filme da Blue Sky a ser nomeado para a lista de 10 melhores filmes de animação da MTV, conquistando uma bilheteria de 260 milhões de dólares mundialmente. Suas críticas são todas positivas, porque salientam o fato de que, apesar de se comportar como uma animação descompromissada, ela ainda entrega muito mais do que se espera, se consagrando como uma grata surpresa do gênero animado e também do cinema como um todo. Abertura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto